Tô próximo aqui a casa do Nino Acabei de conversar com o Nino Tá ele, o primo dele lá, aquele cara encrenqueiro Pra gente tá tentando resolver Descobrir mais ou menos aonde que o agiota pode estar Pra gente tentar levar ele Vou explicar tudo pra vocês ali, aguenta um pouquinho aí E aí Nino? E aí Nino? E aí? Eu cheguei rapidão mano, preciso falar um negócio sério com você Sério, sério, sério irmão Então você lembra que eu tinha falado Pra você lá do agiota lá, os bagulhos? Eu descobri onde que ele tá mano Ajudar, ele nem sabe de nada irmão Vai ter que armar alguma coisa pra ele Porque se não vai falar que os caras querem a cabeça dele Ele não vai querer É, mas aí eu não preciso de alguém pra ajudar não aí né O cara chama, cadê o primo? O primo tá ali Ô, ele tá de boa? Tá bebendo? Como é que tá? Ele tá tranquilo Tá bebendo mais não? Ah, bebi antes desse jeito, ele tava bebendo Mas agora tá tranquilo Seguinte mano E aí? Firme forte ou não? Firme forte mano E aí? Você achou o agiota já ou não? Achei Vamos resgatar a tia tio Seguinte, achei o agiota Sei onde que ele pode tá Só que é o seguinte Eu passei lá e ele não tá Eu precisava ligar pra ele Eu tô com o celular aqui ó Vou pegar o celular aqui no carro Aqui ó Tô com o número dele aqui, tá ligado? Vamos ligar pra ele E vamos falar pra ele que eu precisava conversar com ele Nós não podemos falar pra ele que os caras querem a cabeça dele irmão E é o seguinte, é um cara perigoso Você já deve saber né Nino? Sim Muito perigoso esse cara irmão Então eu vou ligar pra ele aqui Eu tô aqui ó Tô até ligando Aqui ó Esse aqui é o número dele mano Eu vou falar com ele se ele fica quieto E aí? E aí? É o Fabinho mano Beleza? O Maza? Eu precisava trocar uma ideia com o seu irmão Eu precisava de uma ajuda sua Ajuda do que? Ajuda do que? Seguinte É, tô com uns problemas mano Você lembra que eu tinha falado com você Que eu tava com uns problemas lá De um primo do meu amigo Nino lá O cara que eu considero pra caramba mano E aquele cara tá dando trabalho velho E tipo, você conhece os caras Ele roubou minha televisão, meus bagulhos E eu precisava trocar ideia com você Pra ver se você não ajudava eu a recuperar irmão Porque eu sei mais ou menos onde tá a TV Você consegue me ajudar? E onde que você tá? É porque onde você morava lá que você ficava Eu passei lá Não vi mais você lá mano Foi, nossa Foi preso de novo Pensei comigo Entendi Então você vai conseguir me ajudar? Então manda localização aqui Que eu vou ir agora Tem como você agora? Tá, beleza Então, falou Nossa, Quinte Nino Sei que você tá nervoso Você também Mas hoje nós temos que ter calma Pra gente conseguir resolver E não trazer problema pra sua mãe É, como nós vamos ter calma Na situação dessa? Não tem como Mas agora Nós vamos fazer Vamos pegar o carro aqui agora Vamos atrás dele agora Ele mandou Aqui ó, já chegou a localização Vou pegar a localização E nós vamos buscar ele Só que chegando lá Nós vamos ter que ver o jeito que fala Porque se nós falar pra ele Que nós tá armando uma pra ele Pra levar ele Pros caras pegar Ele não vai querer, entendeu? Nós tem que armar Falar que nós tá tudo junto Pra recuperar a televisão Qualquer coisa Fala que os caras tomaram a televisão sua Beleza? Então vamos menino Vamos aqui Só por aqui Bom, eu vou falar pra você É complicado, hein? Localização Olha aquele meu celular Cadê? Você pegou meu celular, mano? Você tá querendo me roubar já? Cê é louco Ah, tá de brincadeira, mano? Uma situação dessa O cara tem que me roubar, velho Atrás da porra aí Bom, bom, agir isso Agir isso Vamos lá desgatar a tia logo, mano Ó, já chegou a localização Tá? Chegou Vou ir vendo aqui Assim que chegar lá perto A gente volta Ó A localização tá dando nessa rua, mano Tem um busão vindo atrás de nós Tem lugar que se atropelar, não, velho Cadê eles? Ali, achou um moio ali, ó Tá dando naquela rua, velho É, mas ó o busão que entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra aqui, eu acho Você viu ele ali? Eu vi ali Mano, ele me conheceu, esse cara, velho Toda vez que eu venho nessa rua tem busão, mano O que esse cara tá esperando? Tá descendo gente aí Será que passou? Passou Passou, 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 passou Ó Nós vai ter que ter ideia pra trocar Vamos descer eu e você, Nino Eu vou deixar a porta aberta pra você Se é caso o bagulho ficar louco Vai ali, ó Ó, chamou ali, ó E aí, Gio? Tá bom ou não? Tocar ideia com você, mano Ó, vai bater aí, ó Ó, vai bater aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Firmes? Firmes? Firmes, ó Ô, Fabinho, conversa com ele aí que eu não quero nem conversa com ele Idiota, é o seguinte, mano Eu preciso sua ajuda Por quê? Por quê? Os caras levou minha televisão Da minha casa Levou a televisão da casa dele também E a gente até sabe onde que tá a televisão Só Que tipo Nós não temos conhecimento, tá ligado? Pra... Pra quem é que levou? Ah, mano Tipo assim É um cara aí, né, mano? Não vou falar o nome dele Qual é que é esse aí, mano? Pra você conversar com o cara aqui Quem é esse cara? Esse cara aí, ó Esse cara aí, ó Esse cara aí é um cara que eu tava falando Não, mas... Não, não, mas... Você tem muito ideia Você consegue vencer com nós lá? Vamos lá, sim Vamos lá, bora Então Vamo lá 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 Seguinte, ô Agiota Mas vai falando pra mim O que aconteceu aí Quem roubou a nossa televisão foi esse cara aí, ó Primeiramente Foi esse cara aqui, mano? Eu falei pra você que você ia arrumar pra cabeça, né, mano? Você tá tirando, rapaz? Tá roubando a família aí, ô Agora tem um negócio Tem um negócio mais... Mais grave pra gente conversar Vem tá Então fala O que aconteceu? Eu vou parar num lugar mais tranquilo ali Pra nós poder conversar Conversar e resolver tudo isso daí, irmão Tá Eu sabia o que aconteceu, mano Vai saber já já Ó, vira aí, Fabi Vira aí, ó Nessa? É, pra virar nessa aí, ó Vai saber Vai saber Nessa mesmo? É, pra virar aqui mesmo É, pra virar aqui mesmo Onde vai parar pra gente conversar Ó, Leon, desce aquela de baixo ali Desce aquela de baixo ali Que eu vou saber Que eu vou saber Fala aí, rapaz Abra a boca Ué O que você tá falando aí, ô O preenchimento de ar? Oh O preenchimento não, rapaz É o seguinte, mano Tá fala já Na fala já Abre a boca já Ó, o seguinte Mas já tá aqui Ó Os caras sequestrou minha tia lá E você roubou a carga dos caras Os caras querem a carga, e aí? E aí, mas sequestrou por quê? Hã? Porque os caras falaram que você tá com a carga dela, irmão E o senhor dando trabalho Não foi porque você deu trabalho, irmão? Não foi porque você deu trabalho, rapaz Não, para os seus dois aí, mano Para os seus dois Para aí, para os seus dois Parou, 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 mano O intuito é um só, mano Para com isso, mano Para com isso, mano Para, 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 para Ô, Jota, para com isso, irmão Para com isso, menino, segura aí Ô, peraí, parou, parou Não fica quieto, primo Ô, primo, fica quieto, primo Ô, primo, fica quieto, primo Peraí, primo Peraí, primo, nós não vamos conseguir Nós não vamos conseguir isso aí, não, mano Calma, primo, eu sei que você tá nervoso, irmão Nós não vamos conseguir nada com isso, não Não, isso eu não resolvei nada Para com isso, vocês dois, irmão Ô, pelo amor de Deus, mano O cara tá armado, mano O cara tá armado Eu sei que você tá nervoso por causa da sua tia, irmão Para Deixa eu trocar uma ideia com você Segura ele aqui, menino Quero ver, vem cá Segura aí, segura aí Sabe que você pediu ajuda pra mim, rapaz? Eu pedi ajuda pra você, irmão Pra resolver o bagulho ali, mano Pra resolver ali, mano Pra resolver o quê? Nós não tá com... Por que vai embora? Você não vai ajudar nós, mano? Os caras... Quem tá de armadilha, irmão? Tem a vida da mãe Não precisa... Fica quieto, mano Para, para com isso, para com isso Entra aí, primo Entra aí que você vai dar B.O., irmão Sei que você tá nervoso, Nino Tá achando o quê? Então, beleza, mano Vai, mano Você não vai poder ajudar, não? Eu ia ajudar Só que vocês vêm de armadilha pro meu lado Não tô de armada, não, mano Os caras querem carga Eu sei que roubou a carga dele, irmão Não tem mesmo Não tem mais carga Você tá ligado que eu não tenho? Porque eu já vendi tudo Já vendi tudo, já Sabe que eu tô com dinheiro já Ah, irmão Não mandei o dinheiro ainda pra você ainda Aquele dia, rapaz Você mandou, mano Ah, mano Eu vou falar pra você, véi É o seguinte Eu achei que você tinha um coração mais bom, mano Ué, coração bom Eu tenho, mano Eu não era pra esse cara brigar com você, não, mano Não falei pro que eu falei pro que eu falei pro que eu falei? Vambora, vambora Eu ia ajudar você Mas o que você vem fazendo? De armadilha, rapaz Não tô de armadilha não, mano É só que ele ia recuperar a tia dele, senhor É, pra recuperar quem? A tia dele, mano Tá, a mãe de quem? A mãe dele foi sequestrada A mãe do Nino Sim Então vamos, vem cá Vamos cá, que eu vou conversar com você Acho que agora ele quer ajudar Ele já me chamando lá pro meio do mato Eu tô sendo nervoso, primo Você é louco, mano Fica quieto aí, mano O cara tá querendo brigar, irmão Brigar? Vou arrancar a cabeça dele Já deu trabalho demais O que foi que aconteceu, Ninho? Fala pra mim aí Então, ela foi sequestrada Eles querem em relação à carga, né? Eles falam que é por causa da carga? Vou explicar pro seu, irmão Os caras, nós foi atrás dos caras Sabe quem que é? O capanga do Brizola que me sequestrou Ele foi Sequestrou Eu aquele dia Você sumiu com a carga do cara lá que você sabe Eu não tenho nada a ver com isso Beleza, beleza É a minha já É sua É sua, beleza Sequestrou Levou a tia dele Entrou na casa do Nino Levou a tia dele E falou que era porque o primo devia pra ele Aí eu e o primo fomos atrás do cara Mas devia mesmo Esse cara já ficou sabendo do seu trabalho Ele deve, ele deve pros caras lá Só que os caras falaram que é o seguinte É que ele devia dentro da cadeia, rapaz Os caras cobrando dentro da cadeia Deve ter ficado pegando as coisas dos caras lá Ó, o seguinte Então, mas como ele vai resolver isso aqui agora? O cara pegou e falou pra mim assim, ó Ele quer eu? Falou, eu quero o agiota Traz o agiota Que nós vai liberar a tia do mano aí Então nós vai fazer o seguinte O que? Cara, você vai ligar pra esse cara aí Eu ligo agora, mano Você vai ligar pra esse cara aí Meu celular tá no meu bolso aqui, ó Eu ligo pra ele Você vai ligar pra esse cara aí Você vai ajudar? Vou Eu vou chamar ele aqui Não vai brigar mais não, né? Ó Vem Fica aqui Manda ele ligar pra esse cara aí Pô Cara, calma aí O cara ali vai ajudar a nós, mano Não treta mais não, mano Eu sei que você tá nervoso, mano Eu sei que você tá nervoso Vai ajudar, então Vai ajudar, vai lá Vai ajudar, então Vai ligar pra esse cara aí Que falou que é eu aí Liga aí, Fabrício Vou ligar pra ele Ó, ele tava no mesmo objetivo Eu sei que você tá nervoso Eu sei que você tá nervoso